Se prepara, porque esse final de semana tem explosão de venda a CCV Chevrolet. O que isso significa? O Mário já contou pra você que eles são líderes de vendas, Quadrão A em Curitiba, isso você já sabe. Agora, Mário, conta pra gente o que vai ter de diferente nesse final de semana. Olha, é surpresa. Fica aqui meu convite. Você que vai sair nesse final de semana, sábado e domingo, pra comprar Chevrolet, você tem que passar aqui na CCV. Inclusive, eu vou estar na loja com a equipe e nós não vamos perder negócio. Veja no caso do Agile. Eu nem vou colocar aqui o preço. Sabe por quê, Carol? Eu vou garantir pro telespectador do Shop Tour o seguinte. A melhor condição pra Agile nesse final de semana é na CCV. Venha pra cá que eu garanto que você vai comprar seu Agile aqui com a gente. Não perca isso. Se você quiser, roda por aí e dá uma olhada nos preços, mas venha, passe aqui na CCV antes de fechar negócio. Se já é fácil negociar o ano inteiro, imagina agora que a explosão de venda da CCV Chevrolet corra, porque são três endereços. Trevo do Tarumã, Avenida Batel com Francisco Rocha, na Herácio Grete, bem em frente ao quartel e no ccv.com.br. Estão te esperando. Vem negociar.